Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje eu trago pra vocês, mano, um jogo muito da hora de sobrevivência, tá? Eu não sei falar se é mundo aberto totalmente, mas ele é um mundo muito significativo de ser aberto, tá ligado? De poder explorar pra caramba. E o mais da hora, mano, é que é na floresta amazônica, véi. O negócio é muito, é muito sinistro, fi. Isso aqui à noite deve ser tenso pra caramba, véi. E a floresta amazônica, ela é muito conhecida por ter muito predador, véi. Muita coisa muito louca. Demorou? Lembrando que inscrito fiel solta o like aqui embaixo do vídeo logo no início, demorou? O game, eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei ele em espanhol, tá? A fala do personagem tá em inglês, mas as legendas estão em espanhol. Eu consigo ter mais facilidade no espanhol do que no inglês, tá, galera? Então eu decidi compartilhar com vocês do jeito que tá aqui mesmo. O game, ele teve acesso antecipado no Steam recentemente, tá? E parece que esse acesso antecipado, ele vai tá disponível até o comecinho de setembro, beleza? Eu não tive o acesso antecipado, mas felizmente eu consegui. Então bora lá, sem enrolar, sobrevivência normal. E eu vou me inscrever aqui, ó, vou subscrever na gravação que eu tava. Eu só comecei o game, não joguei nada praticamente, véi. E cara, parece ser louco pra caramba. Os gráficos desse jogo, meus amigos, pensa num trem bonito. É top demais, muito top. A parte boa pra alguns e ruim pra outros é que Green Hell, ele é exclusivo pra PC, véi. Ele não vai sair pra console, tá, galera? Até onde eu sei, pelo menos, tá? Pode ser que ele saia no futuro breve também, né? Vai com o negócio explode pra valer e o game acaba saindo. Belezinha? Então vamos lá. Carregando aqui a parada. Dia 1 Beleza, cheguei. É, eu consegui. Tá tudo bem? Sim, já pode vir. Você sabe que você tem um walkie-talkie, né? Ou seja, não precisa ficar gritando pra ela, né? Você pode vir. Vem, é, sai daí. Vem, é, sai daí. Eu preciso buscar algo no meu backpack. Vá indo que eu tenho que buscar uma coisa na mochila. Que coisa? Que coisa que você vai buscar? Em teoria, tá tudo no acampamento. Tudo no seu devido momento, paciência. Nossa, sei lá, essas araras, mano, tá enchendo o saco. Vamos lá, então, né? Mano, olha o gráfico desse jogo, tanto que é bonito. Ah, você amarrou o barco, né? Sim, eu marrei. Vamos lá. Barquinho amarradinho. Eu sei que isso pode parecer estúpido. Eu sei que, dadas as circunstâncias, parece meio estúpido, mas eu me alegro muito de que tenhamos vindo. Sim, eu te sinto. Sim, eu também. Isso é muito bonito. Mas, ainda assim, nós não podemos esquecer o que nós tínhamos aqui no primeiro lugar, eu sei. Mas, assim que nós estamos indo, eu volto para o Vila de Jabahuaca. E o que se eles não falarem com nós? Mano, não vamos nos acertar. Você é um intérprete fenomenal. Se alguém pode se comunicar com eles, é você. Menos mal, posso contar com o antropólogo, o Dr. Higgins. Será que é ele que é o antropólogo? Saberemos. Então, vamos lá. Cara, olha esse... Não, Fih, você é louco. Olha aqui. Negócio nem... Olha aqui. Nossa, tá muito bonito o gráfico desse jogo, velho. O sol bem brasileiro. Ó, coisa bonita. Banana, velho. Vamos pegar, ué. Bananinha para, né, comer. Cinco bananinhas. Faz questão verde ainda, né? Vamos ver como é que a gente acessa o menu. Ah, aqui, ó. Consegui. Tá, a gente tem cinco bananas. De fogueira aqui a gente não tem nada. Algumas coisinhas aqui pra gente colocar. Acredito que no decorrer do game a gente vai descobrindo o que a gente faz. Acorda. Beleza, eu encontrei a tenda. Cadê a tenda? A tenda. Tava cega aqui, meus irmãos. Bom, não é um hotel de luz, precisamente. Nada mal. O acampamento é impressionante. O acampamento é impressionante. Parece que tudo está pronto. O sol sempre entrega. Sempre comenta. De primeira parece que temos tudo o que necessitamos. Assim, vendo de primeira parece que temos tudo o que necessitamos. Perfeito. Dia 2. Beleza. Ele é um antropólogo e ela é uma intérprete, parece. Bom, aqui está. Oficialmente, sabe o que significa que sim. Mas, talvez você... Talvez nós devemos reconsiderá-los. Não é prudente que você vá sozinha. Amor, sabe o que tenho que fazer. É a única forma de... De sacar informação. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Não é prudente que você vá sozinha. Vamos ter um dinheirinho romântico. Romântico pode ser. Com comida enlatada. Um pouco de imaginação, por favor. Beleza. Lost tribe. A tribo perdida. Vamos ler. A tribo perdida. Essa é a sua terra. Seu legado desde... Faz mil anos, na verdade. Tudo o que vem aqui deve... Tudo o que vem aqui deve respeitar. Faz três anos que nos vimos pela última vez. Suelen. Respeitar com medo ao desconhecido. Sei que sua... Sei que seu... Sei que seu descabelado não necessitará desesperadamente sua ajuda. Está próximo para... Está pronto para o nosso plano... De... Elos. Acredito que é isso. Vamos olhar aqui. Renforced mamols. Mamíferos da selva tropical. São inofensivos. Mamíferos da selva tropical. Muitos mamíferos... Muitos mamíferos supõem uma fonte de alimento para os indígenas. Rico em graças e proteínas. Constituem em complemento ideal. As frutas e verduras. Tá. Tem bastante coisa por aqui, então. Para a gente poder aproveitar. Comidinha de leve. Busca uma ferramenta para cortar árvores. Ferramenta. Beleza, então. Busque lenha. Esse podãozinho aqui... Vamos tentar nessas pequenas aqui, né? Belezinha. Vamos pegar. Olha, deixa cair aqui. Expandir, fabricar, recoletar. Fabricar, recoletar. Se a gente recoletar, a gente consegue... Caderno novo, nova entrada. Fogueira pequena. Fogueira pequena, na verdade, né? A gente tem... Duas madeiras aqui. Duas ramas de madeira aqui. Pequena. Ué, a gente já tem a que precisa? Vamos colocar por aqui a fogueira. E daí a gente vai colocando o que a gente tem aqui. Amor, me falta um... Amor, me falta um... Você tá seguro de que você trouxe tudo? Me falta duas bolhas, né? Por que? Tem alguma coisa que está faltando? Eu não tenho certeza ainda. Ah... Mas me parece assim. ela tá achando que a gente não trouxe que eu não trouxe a mochila tudo certinho fabricar não fabricar não vou um pouco uma pequena vamos soltar a corda uma madeirinha pequena madeirinha média madeirinha pequena aqui essa aqui já é maior em andar no meio dessa aqui pra gente conseguir mais falta só um pouquinho eu acho se bem que eu nem vi quanto falta lá uma duas três será que falta muito deixa eu ver aqui pra fazer a fogueira falta 6 pequena e 8 média e quanta gente tem aqui a gente tem 8 média e 5 pequena mais uma gente consegue pegar um negocinho fininho aqui um bigode infininho belezinha vai ai tu beleza conseguimos então bora colocar os ingredientes né necessita que necessita fogueira pequena utiliza a ferramenta para criar brasas você trouxe o acelerador tá tudo pronto me traz o isqueiro lembra que eu tenho a impressão de que eu tava faltava faltando parte de alguma coisa não me diga exato não temos fogo nem um isqueiro nem uma caixa de fósforos a gente pediu as coisas você conferiu bem a gente vai ter que fazer a antiga nova entrada taladro a gente vai ter que fazer uma acendedora antiga taladro rama e rama pequena é disso que a gente precisa deixa eu só ver então se a gente já tem isso a gente tiver a gente fica mais tranquilo bom eu acho que não né eu olhei ali agora parece que não tem não tem e quanto precisa de uma rama pequena e uma normal então vamos tentar aqui pegar rama pequena não rama larga não e uma normal belezinha vamo lá não não opa fabricar fabricar então fabricar vamos fabricar o que é necessário fabricar jovens belezinha usar 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 tem que arrastar ele parece que precisa de mais ali eu tenho pouco né deixa eu ver será que precisa de não acho que não bom caramba a gente ferramentas para acender fogo necessitam que busque algo seco como um ninho de pássaro fibras e a filha de folha secas então vamos sair aqui ué não não só preciso cancelar essa parada aqui mano o bagulho não sai velho o que é isto fabricar tem rede fabricar se a gente precisa de folha seca não vai dar para fazer parada aí ó beleza a gente precisa de folha seca então montão de folhas pequenas montão de folhas pequenas montão de folhas pequenas beleza aqui a gente já conseguiu umas folhas em bagulho não queria nem sair velho vocês viram que bagulho doido utiliza ferramenta para criar brasa bora lá então tentar fazer a parada funcionar será que agora vai ou não usar cadê fabricar 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 não será que a gente ah na verdade deixa eu tentar uma coisa aqui pera aí a gente pode pegar aqui ó e soltar essas folhas aqui né ou não pera aí folhas largas converte na planta ideal para elaborar um ou não mas não dá de básico não mano utiliza ferramenta para criar brasa tá vamos ver aqui folha de banana esse aqui não é muito bom né mano pra colocar folha de palmeira folha de palmeira eu precisava era de folhas secas né será que essas folhas estão secas que e 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 a gente tem que achar mais alguma coisa e 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 assim um pouco mais otimizado tá galera esses legzinhas essas coisas aí velho tá assim mesmo a gente já tem rama opa beber fabricar recoletar carne de coia firmeza pegar mais aqui né coletar um montão de folhas pequenas o guardinho de leve a gente consegue alguma coisa por aqui beleza vamos colocar agora aqui e fazer um foguinho pra nós né cara o negócio é bem complicado em velho o meia o foguinho está aceso a minha pela moça a paio a fogueira mais difícil da minha vida se é louco eu tô tranquila só não sei como explicar a razão alguma estranha razão jaguares aranha serpentes venenosos escorpiões eu posso morrer de uma formiga doer como mil demônios isso é perfeitamente eu sei isso perfeito eu sei perfeitamente a oportunidade de conseguir algo grande marcado fazer a diferença em casa nós havíamos tido de um tá é tem razão te quero tem razão tenho um bom pressentimento se queremos respostas vamos encontrar elas aqui temos que prestar atenção nos mínimos detalhes a última vez a última vez é uma das observações gerais estão um bicho concreto tudo vai correr bem tenho que ir sozinha nós falaremos a única forma tá parece que eles não gostam de estrangeiros eles não gostam de estrangeiros o general não gosta de estrangeiros mas que culpas temos dias desde que publicou aquele livro nos meios de comunicação científicos e médicos tem assediado a aliança mundial de saúde instalou um campeonato médico que da hora vem o cara é antropólogo tal então tem coisinha mano que da hora vem enfim mano e fogueira difícil em nossa se é louco é o negócio é muito complexo mesmo bem tem que fazer exatamente perfeito do jeito que tem que ser feito e agora a parada tá chovendo aqui bom que a gente cria uma tenda alguma coisa do tipo busque a tenda eu já tô na tenda né filhão eu já estou na tenda enfim galera eu trouxe um pouquinho do green rail pra vocês em breve eu vou trazer mais um vídeo dele mano pra gente ver é como é que é o mundão lá fora tá ligado os predadores parada mais sinistra nossa parece muito da hora velho opa parece que ela deixou uma estou na aldeia me chame pelo rádio quando quando você se trocar te deixei algumas coisas beijos mia olá olá mia olá dormiu oco finalmente acordou onde você tá vou chegar na aldeia em breve se você se topar com um bichão sei lá né eu sei eu me sinto livre enfim você me surpreendeu nada demais diz a verdade pensava que havia um vídeo com ela achou que tinha abandonado enfim galera então parece que a mia saiu daqui já né mãe ela vai pra aldeia lá conversar com os sei lá quem né mano isso aí vai dar merda pode esperar e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aquele like fortalecedor pra você que ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu trazer vídeos novos beleza um grande abraço a todos e tudo de bom sempre e fique ligado mano que eu tô fazendo uma votação muito legal sobre dois games que eu quero trazer sério aqui pro canal que é o State of Decay 2 e o Assassin's Creed Origins se vocês ainda não tá ligado sobre essa votação vai aqui na descrição do vídeo e faz a votação lá na página do facebook beleza então é isso jovens valeu falou tá ligado 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 Obrigado.